Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma residência que fica na região central de Guaratuba e ela se destaca pelo seu tamanho de terreno e pela possibilidade que ela apresenta. Vou mostrar para vocês que ela fica de frente para essa avenida. Para quem conhece Guaratuba, essa aqui é a Avenida Paraná. Essa aqui ela vai ligar diretamente a BR-376 e a BR-277 nesse caminho aqui. Você tem acesso pelo ferry boat. Aqui nós estamos a menos de um quilômetro e meio do mar. Nessa direção nós estamos a poucos metros de todos os pontos comerciais que você precisar. Panificadora, farmácia, mercado, tudo o que você precisar. Aqui nós temos a residência e a plaquinha aqui. Vou mostrar para vocês essa casa. Deixa eu só fechar o portão aqui. Vou mostrar para vocês essa oportunidade de investimento. E essa residência, ela tem um potencial muito grande. Eu não digo só pelo formato dela, porque normalmente uma residência mais ou menos nesse valor, entre R$ 550 mil a R$ 600 mil, você normalmente quer alguma coisa mais decorada, com um mobiliário mais sofisticado. Só que essa casa aqui, eu quero falar para vocês que ela tem um grande potencial. Mas vamos lá, vou apresentando por partes essa residência. Aqui eu vou mostrar para vocês esse espaço que ela tem inteiro para vaga de garagem. Você pode colocar aqui quatro carros nessa extensão. Aqui tem a possibilidade de colocar mais dois carros. Então, aqui você tem todo o conforto. O portão, para você que gosta de comodidade, você pode fazer, colocar um portão automático. E olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a parte da cobertura aqui da área externa. E eu vou entrar aqui na residência para mostrar para vocês a disposição dessa casa. Olha aqui, entrando na sala de estar, você tem esses dois ambientes. O qual aqui é o espaço mais apropriado para a sala. Nessa abertura aqui, você consegue colocar uma mesa de jantar de seis lugares. Aqui você já tem uma cozinha pronta com um armário. Olha só. O interessante é que essa residência aqui, você pode fazer uma reforma. Você tem a possibilidade de mobiliar ela com o seu estilo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o banheiro social dessa residência. Olha só. O banheiro social com box de vidro. E aqui, vou mostrar para vocês a parte interna. Tem o corredor. Essa casa, ela está composta por três quartos, sendo duas suítes. Esse quarto é o maior. E olha só que bacana. Normalmente as suítes tem um espaço maior para você ficar em um ambiente mais confortável. Aqui não. Aqui você tem um quarto normal, com uma disposição bem maior. Aqui provavelmente tem uns 4,5 por 5. E olha só, aqui você tem mais um dormitório, que no caso é a suíte, com ventilação aqui para a área coberta, onde a gente acabou de dar uma olhada. Banheiro da suíte. E aqui você tem mais uma suíte, com ar-condicionado. Inclusive esses quartos, eles têm toda a preparação para você instalar um ar-condicionado. Para você que gosta de mais conforto, colocar um ar-condicionado no seu dormitório, tenho certeza que todo mundo gosta, né? Olha só, banheiro da suíte. Essa residência, ela tem 140 metros quadrados de área construída. Agora eu quero comentar para vocês sobre o tamanho desse lote. O lote em que ela está construída, ele mede 14 por 40. É um terreno muito grande. Mas só voltando aqui, a questão da localização, essa residência, ela está localizada basicamente no coração de Guaratuba. Aqui você está um pouco distante da praia, porém, você está a poucos minutos aí de todos os estabelecimentos comerciais. Tem restaurante, tem pizzaria, aqui a menos de duas quadras você está no pronto-socorro, pronto-atendimento. Tem escolas, tem creche. Então para você que está procurando alguma coisa para moradia, num lugar bem inserido, numa localidade boa para você fazer a sua moradia, essa casa aqui é uma oportunidade para você investir. Mas vamos lá. Agora eu quero mostrar a melhor parte dessa casa. Aqui eu estou sem a chave do cadeado, mas é um quartinho de dispensa. Então você pode chegar da praia e colocar seus materiais de praia aqui. A casa tem total segurança, sistema de monitoramento e tem também as grades nas janelas. E olha só, gente, olha que espaço interessante. Essa casa aqui, ela é uma casa que você pode optar por fazer várias coisas. Você pode adquirir essa residência. Se você tiver interesse, você pode construir uma edícula aqui do lado. Olha só que espaço vago bacana. Você consegue, dependendo da situação, você consegue também levantar uma edificação com dois pisos. E só para orientar vocês que estão me assistindo, essa casa aqui, ela não tem potencial só para quem está buscando moradia, para quem está buscando investimento, para alocação. Ela é uma casa que serve basicamente para tudo. Por quê? Essa casa, ela tem três dormitórios, sendo duas suítes. Para alocação, é muito bem vista. Uma área de lazer que eu nem vou comentar com vocês, porque já está aqui explícito para vocês aqui. Olha o tamanho dessa piscina, gente. É uma piscina que mede 9 de extensão por 3 de largura. Então pensa só que piscina bacana. Ela tem, como eu costumo dizer, ela tem um estilo raia praticamente. E olha só. Então vamos lá. Para você que quer construir alguma coisa aqui nessa região, esse terreno, ele pode ser subdividido e você pode construir duas casas. Só para vocês terem uma pequena noção, a menos de uma quadra daqui tem dois lotes que estão sendo vendidos lado a lado por 1 milhão e 700 mil reais. Então pensa bem, o valor dessa residência no mercado hoje é 550 mil reais. Então veja bem, você compra dois lotes por 1 milhão e 700 mil reais. Ou você pode optar por investir nessa casa, fazer a demolição dela e construir duas casas para você que quer fazer um investimento para fins lucrativos ou quer transformar essa casa em uma fonte de renda. Você tem várias possibilidades aqui. Inclusive a guia amarela desse lote é ZR5. Para quem não sabe, a guia amarela permite para você, construtor, ela permite uma edificação de até 5 andares aqui. Então se você quer construir um prédio, por exemplo, você pode construir um prédio aqui de 5 andares. Então imagina, olha só que bacana, você pode comprar essa residência por 550 mil. Claro, você vai ter o custo de fazer a demolição, de aumentar o nível do terreno. Porém, você está fazendo um ótimo negócio. Porque aqui você já tem um terreno com uma residência e uma área de lazer. E o metro quadrado da região está mais alto do que essa residência que eu estou mostrando para vocês. Então, não é uma casa sofisticada, não é uma casa elegante, que normalmente eu mostro para vocês no meu canal. Mas é uma oportunidade para você, construtor, ou para você que está procurando alguma coisa para investir, seja para locação mensal, seja para locação de temporada, seja para construção civil ou até mesmo incorporação. Essa é uma oportunidade para você que está me assistindo. Faça sua consulta. Essa residência está disponível por 550 mil. Claro, ela também pode ser alterada o valor nesse meio tempo, sem aviso prévio. Enfim, é uma oportunidade. Você pode fazer o seu investimento. Você pode morar aqui, você pode, como eu falei, transformar em fonte de renda ou construir aqui uma edificação alta e ter aí 100% de lucratividade. Você pode morar aqui, você pode, como eu falei, transformar em fonte de renda e ter aí 100% de lucratividade. E aí